Fala aí meus queridos, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de World of Warcraft, ao meio-dia, né? A gente tá soltando um vídeo aí todos os dias praticamente, e nas quartas e domingos tem live, e esse vídeo é um vídeo muito especial porque a gente conseguiu a beta do Shadowlands. Eu já importei meu personagem aqui, e ele tá até... você vê que é beta mesmo, né? Porque ele tá meio plastificado aqui, ó, a cara dele se olhar tem umas coisinhas, a gente vai ver muitos detalhes, mas o mais interessante é que a gente vai poder ver já as customizações dos personagens, eu já importei meu boneco aqui, você tem que criar aqui, ó, você tem que copiar personagem, aí você copia do WoW original e traz aqui pro beta pra você ver como é que tá a sua classe. Lembrando que, se você instalar o beta do Shadowlands na mesma pasta, na mesma área, né, no mesmo disco local do seu computador que tá o WoW original, ele só vai precisar de 20 giguinha, então é tranquilo pra quem tem um pouco menos de espaço. Agora, se você for um cara que quer instalar em outra unidade porque você não tem muito espaço, ele vai ser mais um jogo de 70 giga, então fiquem ligeiros aí, esquisito aí. Beleza, a gente vai começar o vídeo deixando um like, se você não for inscrito, se inscreve, né, ajuda a nós, a gente tá rumo aos 13k de inscritos aí, a gente tá subindo muito rápido, agradeço a todo mundo, agradeço aos comentários e ao pessoal que tá dando essa força aí. Obrigado, manos. Vamos... cadê? Criar um novo personagem? Uh! Olha que belezinha! Tá porra, que fera, véio! Nossa, eu quero ter um gnomo. Eu quero ter um gnominho, só pra pôr esse topete style, mano. Vamos começar pela aliança, vendo os bonecos, e aí a gente vê umas customizações... Mano, aí o vídeo vai ficar enorme, mas a gente vai dar uma olhada, tá? Então, não vamos passar por tudo, mas já vai ser pra gente dar um bisu. Vamos começar aqui pelo humano, prestizão já, pra começar de presti, a gente pode selecionar aqui em cima. Ó, a primeira olhada que a gente dá na interface, assim, a gente já pensa, mano, é um jogo mobile isso aqui, cara. Tá parecendo muito um jogo mobile, mas ao mesmo tempo que parece um jogo de celular, parece que é muito mais atrativo aos olhos de um jogador iniciante. O cara vai olhar e falar, carai, borracha! Esse jogo parece ser interessante, hein? Porque, ó, é um jogo de 2004, né, mano? Essa interface já tava um pouco enferrujada, por mais que a Blizzard tinha já dado uma melhoradinha, melhorou um pouco a customização de Orc, de outros bonecos do humano. Só que agora, agora você olha e fala, mano, que vontade de criar um Hunter anão. Olha isso, cara. Você já viu ele com um setzinho mais maneiro, né? E a gente tem as... Vou passar por todos rapidinho. Na verdade, vou deixar no... No que eu acho bacana. Vamos deixar no Trolls Andalari? Trolls Andalari. Vulperinha... Ó, o Vulperinha Hug. Olha o Vulperinha Hug, mano! Que vontade de ter um... Puta, eu vou ficar na... Olha, ó, que legal, cara. A gente vai ficar na tela, escolhendo personagem agora infinito. Taurinzão, xamã... Olha isso, cara. E a gente vai poder... Vocês querem ver as animações, a gente passa de um por um, então. A do guerreirão, a gente passa... Ele chega dando um sarrafo no machado, né? O caçador eu já vi. Não achei muito... Ah, que animação incrível. Meu Deus, ele está dando flechinhas e colocou uma trepa aqui pra algum atar e cair. Mas está mais ou menos. O maguinho está naquele... Frum, Frostbolt. Ué, meteu o arulho de Pegasus. Interessantinha, interessantinha. Fica tudo pegando o fuego. A do rugzão eu já achei da hora, cara. Ele já vem e já fica stealth, ó. Que loucura. A do rugzão é boa. A do priest, ele dando uma curadinha. Depois ele dá uma voada. E toma a curiária. Parece... Parece eu de priest. O que é isso, cara? Eu nem jogo de priest. O Warlock, a do Warlock eu achei da hora, mano. A do Warlock eu achei da hora. Principalmente os sets que eles colocaram aqui, sabe? Tipo, olha que Mog fera, velho. Já quero ter esse Warmog e esse Transmog. Falar de não, né? Com aquele set clássico. Fica bonito demais também. E eu acho que está um pouco mais fluido também, cara. Você quer rotacionar o seu personagem, você clica e ele já vira bem mais rápido. Isso aí eu gostei. Vamos clicar em outra raça aqui que tem a Druida. A gente vê um Druida. Olha que legal, cara. Dando tranquility. Aí ele já virou... Nossa, da hora, velho. Já virou um feralzinho. E o Xamanzão... Brrrr! Chega batendo no chão. Já toca aquele... Lava Burst. Já põe aquele escudinho de raio. Interessante, cara. E tem uns totensinhos dele aqui. E, ó, depois quando a gente muda, ele não fica fazendo... Se eu mudar para todos os bonecos que são Xamanzão, ele não fica fazendo a interface, a apresentação toda hora. Ele já fica na postura ali que já teve a animação de um. Achei legal porque economizou tempo. O Prestizão, ó. Massa, hein, velho? O Andedizão, Prist, Flutuador. O Monge... Já chega dando aquela pancada. Da hora. Devia ter a opção... Tipo, sabe o que seria da hora, por exemplo? Ah, é se você põe o Monge, ele faz a customização do DPS, dando soquinho. Aí, tipo, sobe três bolinhas aqui, ó. Você escolhe tanque, healer ou coisa. Aí você põe em coisa, ele faz a magia da spec que você quer. É viagem, mas poderia ter também. Vamos ver um bagulho que pode virar DH, cara. Ué, ninguém pode virar DH. Ninguém pode. Aí, esse Elf Sangrento pode. DHzão fazendo aqueles... Nossa, ficou bonito, cara. Ficou... Ficou style. Drainizão forjado, cara. Olha que ele é... Nossa, mano, vontade. É porque ele tá meio brilhando, né? Eu acho que ele não vai ser assim no coisa, não. Eles vão fazer uma textura no rosto dele. Mas e a vontade de ter um Drainiz? Drainiz Paladinão forjado à luz sinistro. O bom é que no... Nossa, olha essa... Mano, que legal, cara. Que legal. Blizzard, parabéns. Gostei muito. Ficou muita vontade de, tipo, quero criar todos os personagens. Vamos ver se o Shadowlands... Mano, se a gente jogar a expansão inteira, a gente vai conseguir ter todos os bonecos. Eu só sei disso. Então, falando que nessa expansão, o jogo vai ser bem mais... É... Out-friendly, né? Pra gente poder upar mais personagens. Então, vamos ver como é que vai ser esse sistema aí. E um Decazão, ó. Caralho, o Decazão já chega... Com ombreira na cara. Não dá pra ver o rosto, porque tampa. É, talvez esse brilho no rosto dele esteja me incomodando um pouquinho, mas eu acho que eles vão... Vão dar uma melhorada, né? Nossa, só o Maguire, mano. Vamos fazer a apresentação do Maguire de Deca pra ver. É a mesma coisa, mas... Fica estiloso, hein, cara. Fica estilosinho. Ele já fica com o olhão meio... Shadow... Shadow Lens... Shadow Eyes... Olha, mano, eu queria liberar essa classe aqui, cara. Queria... Olha que legal, velho. Eu não tenho... Essa raça, no caso, né? A classe eu tenho. Essa raça aqui é bacana. E o uso do Gnominho, que ficou também bem belezinha. Aí você pode escolher aqui se você quer uma beitinha, né? A gente pode ir alterando. Mano, isso ficou... Sensacional. Parece uma interface mobile? Parece, mas... Tá de parabéns, Blizzard. Você conseguiu revitalizar bem legal a coisa. Agora, questão de customização, mano. Customização. Vamos escolher algumas aqui e ver o que que rola. O dry day forjado. Vamos tacar um teste de classe. Vim o personagem level 110 e teste o para tempo limitado. Ah, o teste de classe ficou aqui, opçãozinha. Vamos dar um personalizar nele e vamos ver como é que vai ficar mais ou menos. Tem um bug reporter aqui. A interface tá muito fluida pra você poder virar o boneco. Tá da hora. A gente pode clicar... Olha, pode deixar ele peladão. Sem mog, né? Pra gente poder ver a tatuagem. O reflexo. Tá parecendo eu sem camisa na praia. Aí, é... Beleza. Piada em vão. Vamos ver aqui como é que tem, mano. Os rostinhos. 10. São 10 aparências de rosto. Temos a cor da pele que a gente pode modificar. A cor da pele parece que não tem tantas, né? A gente vai ficar meio vendido nessa questão. Deixaria sim se fosse criar... Se eu estivesse criando um agora, o cabelão. Os cabelões dos dry days são muito legais. Mas, cara, quando eu criava uns tempos atrás, eu gostava muito de criar com o que parece do Dragon Ball, que já emenda... Nossa, aqui é a cor. Já emenda o cabelo. Nossa, olha o chifrão, velho. Olha isso, mano. Eu não sei se já tem, porque eu joguei muito pouco por forjar da luz, né, mano? Eu acho que eu criei uma vez só. Eu acho que o carecão... Carecão cabeludo, eu acho que já tinha. Cadê aquele um que faz o... Acho que é no outro dry day. Deixa eu dar um bizu aqui. É nesse dry day aqui, ó. Se a gente vier no... No cabelo aqui... Era esse? Eu fazia muito? Não era. Não era isso. 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 Cara, cadê, velho? Era um que parecia o Goku, sabe? Super Saiyajin. Chifrão. Esse... Esse... Eu sempre fazia dry day com esse cabelo aqui, cara. Era... Na minha época, era o must quando eu comecei a jogar o... Pode mudar a cor do cabelão, né? Aí eu sempre tacava um cabelão branco. Cabelão branco doido. O rosto, é... O rosto acho que não... Não mudou muita coisa não, né? Ficou meio, tipo... Ah, um pouquinho. Você pode afinar um pouco as bochechas. Mas eu tô... As cicatrizes mudaram bem, velho. Ó, tem uns negócios na boca aqui, tipo... Rachou de frio, né, velho? O cara tá lá em... Na cidadela, lá é gelado mesmo, as bocas é rachada. O pé deve ser rachado também, mas o pé... O casco... Será que tem rachado? Ah, tem uns rachados aqui no casco também. Mas, velhos... O que é isso aqui? Cor... O que é isso, jovem? Cor das joias? Ah, não é possível. Vamos botar uns brincos. Agora dá pra customizar a cor... Nossa, olha, meio andedizão, né? Aí vem com a bochechinha... Espetado, pá... Ó, esse aqui é bem anded mesmo. Esse aqui não tinha, cara. Esse aqui não tinha. Dá pra fazer um dry name anded agora. Loucura. Cabelão deixa mais ou menos assim. Olha, velho, o bochechão... Feio, mas feio. E ainda põe aqui um tentáculo. Um tentáculo no queixo pra ficar... Aí, ó. Já somei, hein? Feio, hein, velho? Mas eu não vi a parte das joias. Cadê? Cor do cabelo, pelas sociais, tentáculos, rosto... Joias. Ah, o que que escolhe? Mas dá pra botar um... Diadema. O que é um diadema? É uma tiara? É, a gente pode escolher a cor. Ah, a gente escolhe a cor do item e a cor... Olha que legal isso. Personalizável. Ó, já era, ó. Fiquei mais lindo. Fiquei mais bonito do que eu já era. Pode falar. Vamos ver outro aqui. Draineizão. Ó, uma raça aliada pra gente ter uma noção como é que tá. Não. Não. Vamos mudar a cor da pele aqui? Deixa eu ver o que que tem. Não temos muita, né? Isso aqui é interessante. Eu acho da hora a barba dele, a barba pegando fogo, cara. Nossa senhora, tartaruga ninja com zoio de fogo, labareda. Já deixaria assim, pá. Já tô gostando. A cor da barba... Não. Eu colocaria a barba assim. Marronzona, né? Marronzona. Assim. Ou assim. Assim. É porque a gente tá vendo DK, né, manos? Aí fica esse zoião. Mas a gente pode mudar caso vocês queiram. Aí, ó. Caralho, eu acho muito foda essa barba, véi. Acho muito... Algumas já tinham, né? Não tem... Mas essa barbona cheiona aqui com as pontas pegando fogo, já tinha. Não sei dizer pra vocês quais são as customizações novas. Talvez tatuagens. Mas... Ah, esse aqui já tinha, esse aqui já tinha, esse aqui já tinha. Né? Eu não gosto assim, não. Assim fica parecendo meio estranho. Assim, eu acho nice. Ó o rosto, a gente pode mudar. A gente pode fazer assim também, ó. Nossa, ficou da hora, véio. Ficou da hora, mano. Ó. Ó. Cara, olha isso aqui, velho. Parecendo o... Nossa, esse aqui parece um personagem. Não parece o Magri, não? Parece? Deixa eu mudar a cor da pele. Olha aí. Ó o narigão. Mano, parece que a feição do anão não era assim. Mudou, mudou. Fogo baixo. Ah, é os cabelos. Os cabelos. Muito show, mano. Ele não tem nenhuma aparência de joia, alguma coisa pra gente poder fazer, não. Igual o outro tinha. Vamos fazer... Vamos escolher outra parada aqui. Warlock. Warlock eu gostei. Mano, esse transmog, véio. Que vontade de criar um... Um Warlock de Snipe. Nossa, aí. Aí, Kaleu. Você que joga de Warlock. Acho que você vai gostar, hein. Vou dar um personalizar aqui, só pra ver como é que fica rapidão. Aí fica... Olha, véio. Olha os bonecos, gente. Meu amigo. Olha. Esse aqui até que ficou charmosinho. Esse aqui eu gostei demais da conta. Esse aqui... Esse aqui ficou o abominável homem das Warlocks. Vamos ver aqui o... Tô vendo mais aliança, mas eu já vou ver a horda, tá? Calma, calma, calma. Tô vendo os que eu mais gosto. Eu vou ver esse aqui por último. Vou ver esse agora e depois vou ver esse aqui. Não, não. O gordão voa, né? Fica boloso. E o feminino, né? Pras moças que estão assistindo aí o vídeo também. Temos um público feminino no nosso canal. Nossa, velho. Legal, véio. Dá pra ficar com o olhão diferentão agora. Olha isso, mano. Olha a cicatriz do olho da mina, véio. Mano, ficou legal demais as customizações, cara. Eu tô fazendo por cima aqui, né, manos? Essa aqui tem os cabelão, pá. Vocês vão poder escolher aí mais ou menos do jeito que vocês quiserem. Ó, pode botar um cabelão, pá. Fiquei pra fazer uma druida. Uma druida quem joga na aliança. Olha, mano. Aquele cara do One Punch Man ficou igual, hein? Se falar que ficou diferente. Ah, aqui que a gente escolhe a cor dos olhos, ó. Temos uns esquemas de colorização aqui, pá. Cicatriz tem? Estilo de cabelo, cor de cabelo, brinco colar? Não. É só a cicatriz no estilo do rosto que a gente vai escolher. A gente pode escolher um rosto mais... Nossa, achei brabo isso aqui, cara. Criaria sem pensar duas vezes, mano. Legal, cara. Legal, 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 legal. Simplesmente aprovadíssimos. Vocês queriam ver as humanas aí, ó. Tem muita mocinha que joga... Tem muitos homens também que jogam com um chemalão aí, que eu tô ligado. Quem nunca criou, né? Eu mesmo, mil anos atrás, fui. Criava um chemalo e ia lá na cidade principal pedi gold. Fazia muito, mano. E agora vamos... Nossa, olha a aparência, véi. Vamos ver um pouquinho da horda agora. Ah, não, falta ver esse aqui, ó. Esse aqui eu queria ver. Porque o meu druida é essa... Olha, véi, eu já tenho um cabelo. Esse cabelão já é diferente, hein, moçada? Esse daqui já é diferenciado. E aqui a gente pode mudar a forma do lobo diferente da forma humana, né? Eu só não sei onde que faz isso. Posso criar... Clicar na forma humana? Não. Ah, eu acho que eu vou escolher a forma do lobo. Ah, aqui, ó. Achamos. A gente personaliza o humano do jeito que a gente quer. O rosto, aí o escoquezinho, pá. E aí não é igual era antigamente. Quando a gente clicava no lobo, o lobo modificava automático, né? Agora a gente pode personalizar. Eu posso virar um lobão. Tipo aquela série do Netflix lá que tem o baú que a galera pega as peles do lobo. Tem o... Não é o Green Man, é o Silver Back. E o... Não sei. Quem assiste essa série na Netflix vai saber. O nome vai deixar nos comentários aí. É... Rapaz. Sabe uma coisa que eu achei legal? Que, tipo, chama muita atenção? É que o gráfico, além dele tá, tipo, bem bonito, ele tá meio mais cartunizado do que ele era. Tá vendo? Você olha os traços do nariz do lobo. As coisas, ele tá mais... Tá bem desenhadinho, cara. Tá bem... Cream. Ó. As pinturas... Mano, tá muito bonito isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu não vou transferir... Eu ia transferir meu druida. Eu não vou transferir meu druida mais, não. Mano! Vai ser da hora que o dia que lançar o Shadowlands... A galera não vai nem fazer as quests. Vai todo mundo no barbeiro. Todo mundo no barbeiro pra poder arrumar os negócios. A gente pode ficar... Cadê? Ficar sem roupa pra poder fazer o negócio? Não pode. Não tem a opção de ficar sem voltinha. Vamos ver aqui uns... Nossa Senhora! O zoião da raiva. Olha isso, velho, meu. Mano! Que... Top! Caralho, velho. Nossa! Ô, moçada do céu. Eu vou ficar na loucura com esses Shadowlands aqui. Olha isso. Ah, esse aqui tá mais ou menos. Esse aqui tá... É. Não, da hora. Da hora de... Nossa, velho. Meu amigo. Olha! Ai! Gente, que top! Nossa, velho do céu! Mano! O que, Blizzard? Mano, isso porque, tipo, você vai poder personalizar, né? Você pode botar a pintura que você quer e tal. Mas quando eu for fazer o meu boneco, eu, logicamente, eu vou criar um no beta também. Eu vou botar o meu xamã pra poder ver as modificações, como é que ele tá. Mas eu vou criar um também pra poder dar uma brincada. Ele vai começar no level 50, né? E vai ter as missõezinhas e tals. Mas, mano... Tô de cara com o Gabi. Pandinha. Pá! Vamos ver uns da Horda aqui agora pra gente poder ficar feliz também. Uns da Horda que eu tenho. Vamos ver o Undead. O Undead, os caras falam que mudou bastante coisa. Então, personalizar nele aqui. Ó, a gente pode mexer... Ah, a gente pode mexer no corpo, cara. Muito show isso aqui. Não tinha. E aí, agora você pode deixar ele meio podre. Totalmente podre. Né? Com certeza eu criaria, assim, podrão, né? Se eu fosse pra criar um personagem assim, eu criaria um... Um arc corcunda. Um arc, não. Um troll corcunda. O negócio é podrão. Podrão. Warlock. Pá! Vamos ver o rosto aqui que a gente pode fazer de... Ele tem aquele queixão, né? Tradicional que tinha desde mil e anos atrás. Bonito, velho. Não bonito, né? Mas interessante. Podemos fazer as cores aqui de terra. De pessoas mortas. Ó, rapaz. Eu tô criando aqui o... Sem querer eu tô criando o Sion do League of Legends. É, não é mais o Sion. Ó, agora é o Sion. Pronto. Pronto. O Sion, né? Eu não sei como é que a galera pronuncia lá. Vamos clicar uns aleatórios aqui pra ver. Aí, rapaz. Aí, eu sempre gostei desse um que ele não tem a mandíbula, mano. Eu achava muito foda. Muito show. Feio, 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 feio. É. Mano, mas esse Mogan tá da hora. O boneco ficou feio, mas tá ligado? O Mogan é lindão. Vamos mudar. Se fosse um Priest. E se fosse um ladino? Vem aqui, a galera joga muito de ladino. Cara, muito louco, velho. Muito da hora, muito da hora, meu amor. Vamos criar... Eu vou criar o meu aqui. Só a título de não... Só ficar olhando. Eu vou criar um... Podemos fazer um Magiharzão. Magizar... Magizarrohan. Xamanzão. Monkzão. A gente dá um personalizar. Vamos ver aqui. Nossa, ele tem um bagulho de joias também. Os brincão. Aí a gente pode modificar. Olha, dá pra pôr chifrinho saindo do nariz. Rapaz, gente, se eu for falar de todas as customizações, mostrar tudo, a gente vai ficar nesse vídeo a vida inteira. Então é mais fácil a gente clicar assim no aleatório. Tá vendo? Ele já mudou a postura pro Corcunda. Muito louco essas paradas, velho. Muito louco. Olha o cabelão. Esse aqui é o cabelo já tinha. Mas a cor da... Mano. Bem massa, velho. Bem... E o Trolls Andalari, que é o que geralmente eu tenho... Todos os meus personagens basicamente são Trolls Andalari, né, velho? O que que temos aqui de... De new? Às vezes por ser uma raça nova, os caras não têm modificado tanto. A gente pode colocar cor... Parece cor de carro, né, velho? Tipo, cinza metálico. Você quer um verde metálico no seu carro? A gente pode colocar uma coroinha. A coroinha já tinha. Graal, pá. Corzinha do cabelo. Ficou legal essa... Pra poder selecionar a cor. Agora não fica mais tão difícil. Os chifrinhos. Geralmente os meus são assim. Aí, ó. Já fizemos... Sem querer, já fizemos um daorinha. A gente pode escolher as joias. Botam as joias. Olha o tamanho da orelha. Do largador, velho. Largador curtinho. Peladão, pá, style. E vamos clicar... Ó, já. Mano, muito estiloso. Muito estiloso. Mas esse aqui não variou muito dos que já tinha, não, né? Eu acho que não tem muita diferença. Tá vendo? Não tô vendo nada muito significativo, não. Os taurin. Os taurin e os taurin... Altamontes... Vamos colocar aqui um xamanzão agora pra gente ver. Personalize. Então vamos clicando aqui no... Rapaz, isso aqui parece aquele filme do boi lá. Meu, como... Ah, cara, agora eu não lembro da fala. Você já assistiu aquele filme do boi? Que é o boi lá que foge. E depois aí volta. E aí... Ele enfrenta um toreiro no final. Ferdinando. Esse aqui parece aquele boizinho lá que fala... Meu velho inimigo. Alguma coisa assim, sabe? Quando ele tá naquela cena do barril. Meu inimigo. Aí ele vai lamber a franja dele pra ele enxergar. É isso. É isso que eu queria compartilhar com vocês, parece. Bom, aí já tem as aparências. O Brino que vai ficar feliz, mano. São mais aparências pra ele colocar nos taurins dele. Porque o cara tem um milhão de taurins. Uh! Vamos colocar feminino pra gente ver como é que fica. Femininão. Já não gostei dessas florzinhas, não. Achei meio... Essas tinturas também. Né? Porque teoricamente eles são ciganos. Fique blinders aqui esse cara. Mas teoricamente eles têm mesmo essas coisas. Mas eu criaria um pouco mais limpo. Sem essas... Essas tinturas. É, mano. Os da... Falar pra você. Os da aliança aqui. O anãozinho que eu fiz. Ganhou meu coração, viu, velho? Ganhou meu coração. O... Esse aqui, cara. Tá... Vamos ver o masculino como é que fica? Vou ver só os femininos. Os femininos. Olha... Olha, velho! Caralho, o Brancão fica muito sinistro, mano. Na moral, o mais top mesmo é o Orgen até agora, cara. O que eu vi é a tintura mais foda elástica. O humano a gente quebra. A gente já vê aqui também se a gente colocar uns... Mano... Mano, o humano nunca foi... Ah... Ele é bonitinho? Ele é bonitinho, mas não... É. Eu lembro quando eu jogava de humano paladino, velho. Ela é mó... Tipo, travado, sabe? O boneco anda travado. Esquisito. Mas tem quem goste, né? Tem quem goste. Eu já gosto um pouquinho dos mais diferentinhos. Esse aqui a gente já viu a customização. Esse aqui também a galera deu uma caprichada boa, velho. Tem muito visual diferente. Deixa eu só voltar. Vamos colocar um guerreirão, por exemplo. Personalizar aqui. Vamos... Olha, os estilos de cabelo. As lindas trans do rei careca. Tem uns cabelinhos diferentes. Esse já tinha, já tinha, já tinha. Tem um cabelinho meio arrapeadinho pra trás. Eu acho que é esse. Esse aqui é o diferentão que a galera vai tudo usar. Olha, esse aqui também é legal, hein, mano? Aí já muda... Nossa, velho. Passei muito rápido pra aquela... Muito... Aqui, ó. Esse aqui é o que a galera vai... Vai encontrar bastante. Tem algum... Um certo palpite. Tem umas combinações que não ficam tão legais, não. A gente vai ter que dar uma olhada aqui no coisa. Mas... Mas guerreirão... Véi, guerreirão, mano. E aí? E aí, galera? E aí, mano? O que que não é que cria? Vamos escolher aqui a raça. Como eu vou olhar o meu xamã pra ver como é que tá? Eu vou pegar algum que seja melee, cara. E a vontade de pegar um Dark Knight. Dark Knight. Mas eu não posso... Mano, eu não... Guerreiro, vai. O padrão. Vamos fazer um guerreiro aqui. Pra ver como é que vai ficar. Vamos fazer... Olha o trollzão. E tem dessas. Temos esse problema, mano. Porque às vezes o beta cai. Mas acontece. Eu vou logar de novo aqui rapidinho. E pelo menos a gente conseguiu ficar um bom tempo sem cair. Hoje, na parte da tarde, assim que eu recebi o beta, eu tentei entrar nele e ele tava insustentável. Então, eu vou entrar agora rapidinho. Vou criar um aleatório. E vamos ver como é que vai ficar. Vamos criar um novo personagem. Cara, os da aliança tão muito zica, velho. Eu acho que a postura tá chamando mais atenção, sabe? Mas eu vou criar um na horda. Eu falo pela horda. Guerreirão Magihar. Personalize. Vamos fazer o... Nossa, que isso, jovem. Um de espinho na cabeça. É um bem style. Bem... Bem o Grimm. O Grimm lá, né? Aquele cara. Esse aqui tá da hora. É só o Trolls Andalari que tá com aquela tintura meio metálica, meio estranha, né, mano? Eu... A gente pode usar o seu rosto sem mexer na pintura. Muito bom. E aqui a gente pode escolher cor da pele barra cor da... Ah, não. É a pintura... A cor da pele que dá... Majestoso. Agora é o cabelão. Fazer um cabelão meio... Meu... Eu sou muito ruim nesses negócios de personalizar boneco porque eu fico horas. E aí eu ainda consigo fazer uns feião. Então vamos... Vamos achar um aqui, cara. Quero postura... Postura top. E aí, e aí, e aí, e aí, galera? E aí, e aí, e aí? E aí? Não tô gostando. Não tô gostando. Como é que faz? O anãozinho. O que tá o anãozinho? Ó. Rapaz, aqui parece... Coração Valente. É, velho. Olha, mano. Nossa, a Blizzard deu uma investida nos anões, cara. Ficou muito massa. Olha isso. Gostei. Cara, eu acho que a horda não tá tão... As customizações da horda não tão tão legais quanto as da aliança. Olha os bonequinhos, velho. Obrigado. Até os gnominhos, que eu não dava nada pros gnominhos. Fica bonito. Não, esses não, né? Aquele ali é o... Parece o... Olha. Feião, mas... O gnominho, eu acho que a mulherzinha ficou mais legal. Ó. Ela ficou... Nossa, ficou bem mais legalzinho mesmo. Dá pra fazer uns cabelinhos meio mé. Meio véia. Ó. Dá pra fazer uns cabelinhos meio... Mano. Vontade de jogar com o gnominho. Tem aquele cabelo... Deixa eu mudar aqui. Ó. Estilo de cabelo. Tem um cabelo que eu vi aqui que eu achei muito da hora. Esse, mano. Esse é muito louco, cara. Esse é muito louco. Imagina. Olha o tamanho. Mano do céu, velho. Que vontade. Eu vou criar. Foda-se. Não vou passar vontade sozinho, não. Será que não vai ser o Warlock? Vai ser... Puta merda. O que que eu vou fazer? Priest. Não. Nem jogo de Priest. Mage. Mano. Fazer um guerreirinho desse aqui. Ah, velho. Fazer um guerreirinho desse aqui. Putaço. Ah, vou fazer, velho. Não sou obrigado a passar vontade com as coisas, não. Vamos lá. Personalizar vai chamar... Rulinete. Juliette. Juliette. Rio véia, né? Vermelhão. Não, mentira. Não vamos fazer isso, não. Tá bom. Já olhamos as customizações. Vamos fazer aqui alguma coisa que a gente pode jogar depois. Sem medo de ser feliz. Como eu nunca tive, mano. E eu tenho... Nossa. Esse aqui é feio. Eu acho feio. Mano, é muita coisa, velho. É o vídeo de... Beleza. Vai ser isso aqui. Taurinzão guerreiro. Eu não tenho na minha conta normal. Então, eu vou criar um... Um Taurinzão... Rulimaster. Rulimaster, velho. Rulimaster, né? 2 LZ. Deve ter assim não. Vamos dar uma personalizada aqui. Vocês querem ir o chifrudo ou eu com o chifrinho? Esse aqui, né? Vamos, vamos assim. Vamos assim. Concluir. Que beleza, né? Dá pra ver onde que a gente vai começar, mano. Eu não vou jogar. Eu acho que eu não vou jogar com esse aqui, não. O próximo vídeo que vocês vão ver Vai ser eu com o meu xamã lá Começando as quests do... Do Shadowlands Pra gente ver como é que vai ser. Esse vídeo foi um vídeo pra gente ver Customizações E como... Agora, no final do vídeo Vocês viram que eu sou uma pessoa muito indecisa Então, na hora Se eu for criar um novo personagem Eu vou ficar aqui horas Igual a gente tá ficando nesse vídeo, né? A gente já tá 30 minutos Olhando todas as customizações. Vamos ver se tem vídeo? Working progress Essas palavras vão além de terras e pedras Elas falam... Vou esquipar, tá? E a gente começou dentro da Alta Montanha Vamos ver o que que temos aqui Quais são as quests, né? Será que são quests... Pela Horda Pra ganhar o Tabardo É, a gente vai começar com umas quests aqui da Alta Montanha A gente começou o level 10, né? Então, nada mais justo Porque assim, o level vai começar como? Se não for raça aliada Você vai começar no level 0 Se você começar com uma raça aliada Você vai começar no nível 10 É igual era antigamente Que começava no level 20 Só que escalonou isso E aí a gente teria que upar É, no caso, como eu criei um Altamontês aqui Eu vou começar na Alta Montanha Nada mais justo Pra gente poder fazer as missõezinhas iniciais E depois ir lá pro trem Interessante, cara Um guerreirão tal Dá vontade de criar tudo, né? Nesse jogo É, outra coisa que a gente pode olhar Rapidinho, cara Eu vou até logar no Xamã Pra vocês verem isso Uma coisa que eu achei muito da hora Vou excluir esse Taurin depois É, eu achei que ia ter alguma coisa diferente Alguma outra parada Mas isso aí vai ser tudo parte do leveling depois E vai ter aquele sistema Que a gente do 10 ao 50 A gente vai poder escolher em qual expansão Que a gente quer upar Isso aí também é muito interessante E aqui, ó Meu Xamã Eu transferi ele pra cá, né? Eu trouxe ele pra cá Tanto que as skills Elas estão na mesma hotkey e tal Se eu quisesse curar alguma coisa Uh, vamos fazer uma mística no beta Aí, dale Tá ligado? Parece que tá mais Mano, eu não sei vocês Mas parece que tá mais leve Não sei, cara Pode ser uma impressão minha De que eu tô jogando no beta Que não tem ninguém O ping É, deixa eu Dar um control Alt Z aqui pra vocês verem Ó, o ping continua 180, né? Normal Porque a gente que joga no Brasil Pega essa Tô no caso seriário 52 É, outra coisa que É um alívio, né? Lá no 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 BFA Ah, eu tô com 460 de item level 460 Eu tô Cerca com Eu acho que eu tô com uns 400k de vida Será? Não, isso aí é pra tank Eu não sei agora quanto que eu tô lá Mas aqui a gente viu que baixou pra 22k Então os números reduziram bem O item level de 460 Ele baixou pra 117 A tristeza do menino Mas isso aqui é irrelevante Porque é tudo escalonado, né, mano? A gente viu aqui que as Azeritas continuam, né? Do level que eu deixei elas continuam aqui Mas uma coisa muito da hora Que graças a Deus tiraram já Tem gente que não vai concordar comigo Tem gente que gosta das corrupções Mas eu particularmente não sou muito fã desse sistema de corrupção Então ele já sumiu aqui no beta E a capa também A gente tem a capa como se fosse um item normal A minha capa lá tá 480 474 484 Alguma coisinha Ela baixou pra 131 de item level O meu, minha arma era 465 Baixou pra 115 O meu Skull era 400 Baixou pra 72 Tá ligado? Tipo, aqui era 465 Baixou pra 120 E aí ficou assim 120? Dível do 8, 120 Mas quanto que ele dá de... É, tudo 120 115 É, mano Então já dá pra gente ter mais ou menos uma noção De como é que estão as coisas, né? Eu acho Que eu tenho Aqui mudou a tela de... Esse aqui não era assim, ó Eu acho vermelhinho, né? Era um pouquinho diferente E... Outra coisa Agora eu tenho que fazer essa missão aqui, ó Convocação um pouco dolorosa Mitdarium, Mongraine Outside the Gromash Road In Ogrimar Eu tenho que ir em Ogrimar, então Pra encontrar esse caboclo Pra gente começar as paradas de Shadowlands Mas eu vou começar com esse boneco aqui Em outro vídeo Então, manos Obrigado por terem assistido aqui Esse vídeo foi pra gente dar uma olhada na customização E, ó Eu acho que a Aliança saiu um pouco na frente nessa Por mais que eu jogue na Horda Por mais que eu goste muito da Horda Eu acho que as customizações da Aliança Principalmente Dos lobos lá Dos Worgens e Orgenins, né? Não sei Acho que é Orgenin Que é a feminina Orgenins Wording e Orgenin Não sei Não sei o feminino de Orgen Mas, velho Ficou muito brabo E a nossa guild ainda não veio pra cá Mas se você não faz parte da guild É só aplicar aí no Ares 52 Pra Dream do Dream E quando começar o Shadowlands Vocês já vão estar com o brasão no peito aí A gente já vai estar fazendo os conteúdos juntos Beleza, moçada? Então, a gente se vê no próximo vídeo Obrigado por terem assistido aqui Se não for inscrito, por favor Se inscreva no canal É muito bom ter pessoas novas por aqui Comentando, dando sugestões Críticas construtivas Se não for construtiva também Manda bala aí Que a gente acaba aproveitando alguma coisa Nunca é sempre tão ruim, né? A gente acaba aproveitando alguma coisa dos comentários Gente, um beijo e obrigado por terem assistido Manda bala aí Manda bala aí